Oi e aí meus amigos desse humilde canal que eu me caso e que cresce todo dia que eu sei que vocês tinham esse negócio raiz aí na parada também novamente para comentar umas contratações no bagulho nesse calor ou aqui de BH o calor do caralho né velho pelo amor de Deus só de fazer esse vídeo que eu tô suando mas eu já vim aqui nesse calorão de BH para gravar um vídeo para vocês você ver né vim aqui minha voz humilde sei que vocês adoram você ligar lá não quero pensa não posso ver melhor respeitem a minha voz respeita a voz do Marcelo a voz maravilhosa voz mais respeitada desse YouTube e essa voz maravilhosa hoje aqui vai comentar as contratações do galo exatamente o agarro pesado um bocado de contratações aí né vezes um contratou tanto nego aí que nem tô sabendo já pedi até a conta mas quem quer saber o que esses caras vão ser bons ou não para o time né não adianta se contratar um leleu da vida ele sei não tudo bem que quando o leleu mas não adianta se contratar um cara aí que não rende nada como foram algumas contrapelações dessa diretoria passada que não renderam porcaria nenhuma ou até do diretor atual também né não vamos falar nada não mas enfim né atrás contratou aí o tempo de acordo já contato aquele Vinícius do Bahia já contratou e o Zenbolt já contratou tenista Guga já contratou Igor Rabelo contratou animal propagaio contratou quem mais até contratou até tô esquecendo aqui já é tanto nego que a tarde contratou é tudo que se marca que essa esse pique da diretoria não né teve também queima que mais deixa eu voltar a cabeça aqui teve já ele teve o révei também né parece que tô com a usar mas não tô é tanta contratação que eu não tô com uma com esse pique nunca vi uma diretoria contrata tanto assim né ou não sei lá muito novo a gente teve meio que ele saiu para caramba também tem fazer eu acho que os principais reforços que o Atlético Atlético teve foram as saídas né teve o Edinho Tomás Andrade o Gadesão que jogou bem relativamente Juninho né crack do Atlético 2018 e o Gabriel que foi Botafogo e negociação com o Igor Rabelo né vamos comentar as contratações é teve também né Marcos Rocha Denilson e o Ralph foi prestado vamos falar de contratação vamos falar agora de jogadores que chegaram Atlético aí vão começar pelos primeiros que voltam aí que foi o révei né Revei tava no Flamengo aí né desde desde já o Ribeiro aprender um pouco roubaram no Flamengo né aprendeu esse cursinho lá de traficante no Flamengo e veio para o Galo agora aqui para tentar conquistar alguma coisa para tentar repetir o que ele fez né antigamente onde onde ele ganhou a Copa do Brasil ganhou a Libertadores né até o deleu ganhar Libertadores e o Fábio não né mas vamos lá bom vamos analisar uma estatística aqui do 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 révei do révei não rever tão foda ver se ele não rever tão foda que se escreveu o nome dele ao contrário continua révei bicho cara cara nossa cara é monstro demais vamos lá bom bom é bom na massa em 2018 fez o campeonato brasileiro da será pelo Flamengo né fez 26 jogos no total aí né foi titular quase todos os jogos do Flamengo e dois textos praticamente do campeonato ele foi titular e vamos analisar aqui as questas os fundamentos de um zagueiro né no caso no que de interceptações né ele fez 15 interceptações né 15 tentativas de interceptações no campeonato acertou 10 e ele errou 5 aproveitamento de 66,7 por cento é deveria ser né deveria ser 50 por cento mas o cara 66,7 por cento por causa dos jogos enfim para o zagueiro isso eu acho um pouco baixo para ser você vai ter um zagueiro tem que ser uns 90 oito por cento que ela pensa comigo zagueiro é a última tentativa já é a última tentativa do time tentar roubar a bota qual tem os volantes enfim mas acho que o trato dos zagueiros é um pouco baixo mas enfim se a questão de treino é esse se o treinamento atlético os preparadores lá analisarem esses fundamentos aqui e evoluírem com rever com certeza ele vai melhorar mas o fundamento rever aqui que seriam nos desarmes vamos lá o Flamengo ele foi o décimo jogador jogador com mais desarmes ele fez 29 29 desarmes acertou 24 e errou apenas 5 mas enfim a gente tem que apostar na rede cara ídolo aqui no Atlético enfim tem crédito tem muito crédito com nossa torcida aqui aqui e e mas é a gente apoiar e confio sim no rever acho que se ele enfim manter os fundamentos eu vou e e avançar né evoluindo cada vez mais cada vez mais com certeza vai ajudar a gente muito porque tava foda viu nossa senhora Gabriel pelo amor de Deus vou te falar um negócio viu tava complicado mas enfim acho que é assim com certeza vai ajudar muito Atlético tomada né a gente torce muito para isso mas é claro as estatísticas né então o Flamengo tem que analisar isso no Atlético então time totalmente totalmente diferente do Flamengo tem a tática diferente tem tudo diferente do Flamengo vamos agora para o próximo jogador que foi o Vinícius do Bahia não não mentira mentira vamos continuar aqui na defesa vamos analisar o Igor Rabelo o nosso querido Igor Rabelo chegou pelo valor de três quase 13 milhões de reais vem para o Galo e com o objetivo né de ser melhor isso é melhor melhorar o setor defensivo depois de tanto gol tomado né ano passado vamos analisar aqui na mesmo mesmo fundamento do rever né Igor Rabelo em 2018 fez 37 caramba 37 jogos para o Botafogo cara só não jogou um jogo e no mais ele fez 21 interceptações até acho que foi até menos correto se não me engano nessas 21 interceptações ele acertou 16 interceptações errou somente 5 um aproveitamento de 72,2 por cento 16,2 por cento é a gente tem que analisar aqui que ele foi o primeiro do Botafogo com mais interceptações aproveitamento não é tão bom assim mas ele foi o primeiro do Botafogo ele é um zagueiro enfim no outro quesito desarmes o Igor Rabelo fica em terceiro lugar com 54 desarmes e acertou incrível em 50 desarmes e errou apenas quatro é um dos melhores aproveitamentos não foi o melhor do Botafogo em 2018 com 92,6 por cento é claro tem aqueles atacantes que com 100 por cento que acertou um desarme não é nenhum mas no zagueiro no zagueiro o Igor Rabelo foi o melhor com 92,6 por cento né aquele zagueiro que fez mais jogos do caso enfim isso para o zagueiro é muito bom e acho que sim igual eu também vai ajudar muito a gente igual eu tenho uma média de 1,5 desarmes excesso por jogo e isso com certeza vai ajudar muito atletico imaginando as torres gêmeas voltaram enfim igual eu com certeza vai ajudar muita gente aquela que a gente tem né só a gente tem que ver isso em campo porque no papel mais 100 por cento né tem que analisar os primeiros jogos e vou tentar trazer para vocês essas análises aí porque sabe como que tá a Globo aí não sei se vocês viram os vídeos aí comentando essa situação que tá a Globo aí bloqueando até torcedor que tira foto e posta no Instagram mas vamos ver no que vai dar né não tem que fazer um vídeo para você comentar nessa situação do canal referente às narrações um ator formal demais hoje cara Nossa Senhora meu Deus do céu vamos para o próximo aqui que foi o Google tênis então vai reaquetar os cruzamentos para o Ricardo ele vai fazer o gol né que tomara vamos lá em 2018 no campeonato da Série B né campeonato da Série B o Google jogou pelo Havaí claro todo mundo sabe ele fez incrível 34 jogos também caramba esses caras jogaram demais né meu Deus do céu 36 perdão 36 ainda confundi com outro lateral do Havaí enfim né eu resolvi colocar algumas estéticas a mais né porque no lateral enfim coloquei as duas mesmas zagueiros mas coloquei também cruzamentos que é muito importante claro né porque sabe que a gente tem um Fábio Santos nosso time que eu não vejo acertar um cruzamento desde que o presidente era o Fernando Henrique claro mas enfim vamos lá no quesito de cruzamentos o Google foi o segundo jogador do Havaí com mais cruzamentos né isso não significa isso não significa que ele foi o pior é significa que ele foi o melhor né Marcelo burro mas enfim ele fez 36 jogos ele fez 241 cruzamentos nesses 36 jogos acertou 66 e errou 175 ainda é um pouco melhor né então quase me duas vezes melhor que o Fábio Santos que acertou cerca de 14 por cento nos cruzamentos em 2018 é uma vez de 366 pelo fez 241 acertou 66 e errou 175 aproveitamento de 27,4 por cento na média ele faz 6 cruzamentos por jogo 6,7 por cento nos cruzamentos por cento no jogo acerta 1,8 cruzamentos e erras quase 5 por cento de cruzamentos nas intersepções interseptações também nem falar o negócio o Google fez 15 de seta ações acertou 14 e errou uma daquela porcinha para a zaga lateral ali para roubar a bola e evitar o cruzamento seco com cerca de 93,3 por cento de aproveitamento nessas interseptações nos melhores do Havaí nesse quesito né e também nos exames coloquei isso aqui o Google foi o segundo jogador do Havaí com mais desarmes né mentira mentira não foi da Havaí não foi da série B precisa incrível até que esqueci de colocar aqui no footsteps da série B o jogador com mais desarmes que fica tratamento de um tal de Yuri nem sei até o CSA nem sei quem que esse cara o Google fez 104 desarmes acertou 94 errou apenas 10 média de 2,9 desarmes por jogo e acerta 2,6 e erra cerca de 0,3 um aproveitamento de 90,4 por cento como eu digo isso para o lateral é muito bom cara acho que o Google vai ser uma excelente contratação quer dizer foi uma excelente contratação do Atlético e vai nos ajudar muito nesse campeonato aí principalmente se o Emerson sair né estão falando que o Emerson vai para o Barcelona né parece que não teve uma novidade estou para o Real Betts não estou sabendo muito bem mas caso o Emerson sai a gente pode confiar no jogo ele parece ser um papel ele parece ser um ótimo jogador né tomara porque tá foda né Enfim né o que isso que eu parei até para ele até com Fábio Santos que ela foi dessa lateral esquerda mas lateral com lateral não importa e em 27,4 por cento de aproveitamento lateral tudo bem né de 10 lá de 10 e cruzamentos vai ser para três né mas enfim não tem um gol mantendo caixa lá e também se ele evolui nos treinos enfim se ele é treinar né como eu acredito evoluir vai conseguir vai ajudar muito a gente nesse campeonato aí com certeza assim parece ser muito bom jogador Guga porque tem que esperando aí cara foi o segundo melhor segundo lateral com mais exames da série B maluco ajuda muito a defesa isso por causa de 0,1 por por cento porque o Yuri aqui do do CSA ficou com 90,5 por cento mas no caso foi questão de desarmes mas mesmo jeito é um ótimo lateral vai ajudar a gente muito caso a emissão saia vamos para o próximo que até já estou ficando perdido aqui quem que é o próximo Marcia quem que é o próximo Jair do esporte vou pro próximo aí que é um volantão chegou aí de graça para nós para quitar a dívida de uns cara aí que a gente nem ninguém gosta de falar homem aqui na live na live não meu filho gravando o vídeo mesmo nesse calorão que eu já tô suando vem aí Jair do esporte das fatias do Jair do esporte 28 meu Deus do céu tô ficando louco vamos falar aqui do Jair então Jair jogou o campeonato da série A pelo esporte né campeonato brasileiro da série A onde ele fez em que fez pouquíssimo gente foi incríveis né incríveis mesmo incríveis 13 jogos o cara jogou um terço do campeonato né menos de um terço muito pouco muito fiz muito poucos jogos mas na questão de desarmes né para o volante desarmes ele fez 33 desarmes acertou 27 erro apenas seis desarmes né enfim aproveitamento de 81,8 por cento né gente tem que analisar mais ele em campo uma média de 2,5 desarmes por jogo ele acerta 2,1 né parece ser bom um jogador também um volante para você comparar com Gustavo Blanco meu amigo maluco tem três bastante exames tem que depois tem que olhar aqui ele acertou em 100 porcento em você estava analisando os exercícios do Atlético ano passado Gustavo Blanco acertou 100 por cento dos exames que fez a gente mostrou mas a gente não pode jogar o cara antes do papel né quer dizer no papel a gente tem que analisar ele eu falei por completo Jair aí você parece um bom jogador vamos falar de mais um quesito dele aqui ó as interceptações ele foi o nono jogador do esporte né fez pouco jogo galera também mas mas ele foi bem ele fez quatro interceptações pelo esporte do Brasil de 2018 e aceitou as quatro aproveitamento de 100 porcento né muito bom mas eu acho muito pouco ainda que a gente tem que finalizar isso quando ele entrar né quando ele entrar pelo Atlético e verificar esse vídeo tem mais para mostrar para você mesmo para comer no papel jogadores aí do Galo né as contratações mas é claro que a gente tem que analisar os caras em campo não pode nada falar que o cara é um monstro né vai lá aí ele é o patricão da vida mas vamos lá em passes né também o volante distribui muito jogo o Jair fez 573 passes pelo campeão brasileiro e acertou 531 errando 42 aproveitamento de 92,7 o Jair faz 44 passos para o jogo e acerta 40 passos errados apenas 4 né até a média de um pouco menor 3.2 é a média dele de errados né enfim parece que tem um bom jogador né Claro como eu falei a gente tem que analisar ele no papel mas se mantivesse a média aí acho que vai ajudar muito atlete também né pode ser um bom reserva aí caso o Blanco Deus me livre que o Banco machuque né Deus me livre que o Blanco machuque mas se ele machucar vai ter o Jair aí esperamos que ele seja um ótimo jogador para ajudar a gente aí né Enfim também se podem dar suas opiniões aí é claro que o Atlético também não espera o Atlético contrate mais porque precisa né precisa de fazer contratações mas vamos para o próximo aí que é quem é o próximo é o Vinícius do Bahia bom galera o Vinícius aí é jogador do Bahia fez 28 jogos esse jogador do Bahia por sinal né fez cerca de 28 jogos do Campeonato Brasileiro vou começar pela estatística de finalizações o Vinícius fez cerca de 52 finalizações do Campeonato Brasileiro acertando 16 16 chutes ele acertou e tem um aproveitamento de 30,8 por cento né uma média de 1.9 chute com dois chutes por jogo ele faz aproximadamente ele acerta 0,6 né meio chute ele acerta e erra cerca de 1,3 ou seja ele é mais de um chute por jogo a finalização dele não é um ponto forte mesmo não eu não achei ele é o 21º jogador do Bahia com mais chutes então fica quase atrás do segundo elenco do Bahia né eu tenho que melhorar muito para um cara que fez 28 jogos ele fica muito abaixo mesmo tem jogador com menos jogos tem mais tem mais precisão do que tem mais aproveitamento que ele mas se você pega um passe por exemplo ele é um meia né um passe ele já fica no sexto jogador do Bahia com mais passes precisão também dele é muito boa no espaço ele tem cerca de 800 passes no total acertou 707 e errou 101 passes uma média de 28 28,9 praticamente 29 por cento de passes ele faz por jogo acerta 25.3 e a 3 para 3 cerca de 3.6 passes por jogo como eu falei média de 87,5 por cento uma média muito boa para um jogador desse é claro que tem que ser buscar evoluir mas a média dele tá boa é parece ter sim que ser um bom jogado em questão de passes né em questão de gols em 28 jogos ele marcou cerca de 4 gols então pro meio tudo bem que ele é meio mais importante isso vai ser assim acho um bom reserva para o time é claro que tem que evoluir enfim a gente não pode esperar muito que a torcida atleta sempre vai xingar o cara o cara vai errar um chute vai jogar bem os melhores jogos vai xingar ele já porque é assim sempre funciona assim com a torcida atlética e sim vai funcionar até mudarem esse conceito de que o jogador errar faz parte o cara vai evoluir com o erro mas enfim o cara errou um chute a torcida já quer mandar o cara embora enfim é essa opinião enfim se isso não é mais para o pessoal mas o Vinicius sim parece ser um bom jogador tem muito evoluir ainda também com uma vida não sei qual é a idade dele né deixa até procurar a idade dele aqui mas ele vai ser ajudado até a gente conseguir se a gente conseguir evoluir o jogador né enfim não pode ter se precipitar falando que é um ótimo jogador a gente pode ou com calma é um jogador novo tem 19 anos ainda enfim a promessa né pensei que ele tinha uns 40 mas não né tem cara de vinte e poucos anos tem 19 anos e pode ser ajudar o Atlético se evoluir trabalhar é o jogador né o levira e os seus preparadores se eles mexeram com o jogador aí e vai ajudar muito a gente futuramente enfim próximo jogador aí quem foi próximo jogador direito até ficando perdido já quem que é 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 o próximo meia pelo amor de deus bom próximo reforço do Atlético aí foi o do Michael Bolt né eu vou falar para pagar porque eu falei nem que fosse anunciado né mas enfim tá fechado então é brevemente devo fazer um vídeo aí quando o Atlético anunciar ele né vai que acontece alguma coisa aí do cara desistir vim eu vou falar um pouco do Michael Bolt aqui do Usain Bolt criticando né o cara chegou aí tem 28 anos né achei não tá mano tem que dar dificuldade para achar estatística desse cara eu tenho treino site turco aqui pelo amor de deus viu bom vamos lá o jogador fez 13 13 14 jogos né o campeonato cara não consegui entender esses tento cara fez 14 jogos no campeonato turco jogou cerca de 1179 minutos e nesses 1179 minutos ele fez apenas um gol deu uma assistência ele cerca de executou cerca de de 0,2 o 0,9 quase um chute por jogo praticamente um chute por jogo ele fala cerca de 1.2 1,2 passos por jogo executa-se cerca de 0,6 dribles enfim é o eit né que é o que avaliação dele aqui no site né turco tá dizia o turco aqui tá de 6.86 né é claro que o jogador turco é um lenço também diferente do Atlético uma tática totalmente diferente do Atlético no papel para mim eu achei ele bem limitado né ele atacante então para um atacante que jogo 14 jogos marcar um gol né não é muito bom mas enfim ele joga de ponta também né e a gente tem que analisar mas ele lendo quando chegar no Atlético enfim se ele for muito rápido e se ele for um rebote da vida com certeza vai ajudar a gente para disputar a corrida com os negros lá mas enfim essa foi a análise aí né desse time turco aí também aqui que não tem de direitos as estatísticas mas enfim tomara que o Atlético tenha feito boas contratações né esperamos aí e minha opinião final cara melhor contratação Atlético para mim você deve saber foi o Igor Rabelo enfim esperamos que o Atlético deve 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 melhorar muito com a chegada do Igor Rabelo aí principalmente por causa da zaga que a gente tinha um grande ataque ano passado até o Atlético teve os melhores ataques do campeonato enfim é nossa para que a nossa melhor defesa e hoje eu espero que nossa defesa seja nosso melhor ataque e tem um equilíbrio né mas enfim mas foi isso essa análise aí espero que tenham gostado dessa análise aí foi mais um negócio mais cômico espero que estão gostado moro mas quem gostou aí deixa eu peço para deixar muito like que vai ajudar a gente quando eu falei vou depois fazer um vídeo analisando o papagaio né 10 minutos aí analisando o papagaio espero que ele que ele faça gosto não então você já sabe né banco do papagaio a gaiola e não esquece de deixar seu like aí para ajudar a gente no vídeo né para ajudar divulgação do vídeo aí se inscreve no canal também para fortalecer nós estamos 14.200 inscritos se não me engano aí vamos tentar bater 15 mil aí para fortalecer a gente com essa volta do canal aí demorou então foi isso galera se vocês gostar desse vídeo aí quem puder compartilhar o vídeo vai ajudar muito a gente aí analisei bem básica e precisa ver as estatísticas dos jogadores aí e como eu falei a minha opinião para mim o melhor contratação atleta ficou igual a bilo espero que nossa defesa seja nosso melhor ataque morreu olha galera todo mundo que assistiu um grande abraço do kamikaze falou e é nóis o que é essa caralha tamo junto falou e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri